Eu creio que vocês já estão sabendo que em Belo Horizonte, isso se espalha rápido, não é? Em Belo Horizonte, um colégio anulou uma prova por conta de que havia um texto do Gregório do Duvier. E era um texto desses bem afrontosos contra o Bolsonaro. E aí, alguns pais de alunos, claro, bolsonaristas, foram lá reclamar. E o diretor cancelou, parece que aprova. E a desculpa que ele deu foi estranha, bastante estranha. Ele disse que não havia o contraditório, não havia um outro texto que falasse diferente. Em outras palavras, é o predomínio da ideia de verdade da imprensa. Não existe mais verdade. E o certo é você fazer como a imprensa faz, você ouve um lado e ouve outro lado. Ou seja, o próprio estudante, ele não pode ouvir, ele não pode estudar, ele não pode ler. Ele tem que ficar ouvindo lados. É muito estranha essa noção. Bem, mas eu queria lembrar vocês de um outro caminho. Que lá, uns dois, três anos atrás, eu escrevi muito sobre isso. Acho que eu fiz uns cinco ou seis artigos sobre isso. Depois eu fiz também vídeos sobre aquela conversa sobre Escola Sem Partido. Até porque nesse episódio reapareceu de novo aí o pessoal do Escola Sem Partido, dizendo que o texto do Gregório de Duvier era de esquerda, era aquele esquerdismo na escola, doutrinação na escola, aquele velho blá 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 descabido de sempre. Quando a gente pensa que está acabando essa idiotia, ela reaparece. Mas eu queria ir por um outro caminho. Quer dizer, um outro caminho que no fundo, no fundo, leva àquela reflexão lá de antes. De fato, gente, acho que já passou da hora de professores de esquerda serem professores inteligentes. E, sinceramente, um professor de esquerda que põe na mão do aluno um texto do Gregório de Duvier, ele não me parece ser um professor inteligente. Ele não chega a ser burro como o da direita que reclama. Mas ele não me parece ser um professor inteligente. Aliás, nem me parece ser um bom professor. Por quê? Porque a escola não é lugar do Gregório de Duvier. Não é lugar. Entendeu? Simples assim. Escola não é lugar do banal. Escola é lugar dos clássicos. O Gregório de Duvier está o dia todo na internet. O dia todo. É texto, é site, é blog. Ele é um cara da mídia. O aluno, o estudante, dá de cara com ele a todo momento. Para que o estudante vai na escola para ler Gregório de Duvier? Que burrice é essa? A escola é para fazer o estudante ter contato com a cultura que ele não tem pela televisão, pela internet, pelo meio que ele vive. A escola é para tirá-lo do senso comum. A escola é para fazer com que ele possa sonhar, com que ele possa imaginar, com que ele possa ter textos da língua pátria que valham a pena. A escola é o local da cultura, da alta cultura, da cultura que vai fazer ele poder criticar o texto do Gregório de Duvier sem precisar ficar olhando dois lados. Então veja o seguinte, se você quer pôr um texto contra o Bolsonaro, eu vou te dar uma ideia inteligente. Por que você não convida os alunos para ler Triste Fim do Policarpo Quaresma? Principalmente nessa fase agora que nós estamos, a história de um homem que é internado por conta de que ele era nacionalista e queria que a língua dos índios fosse a língua nacional, os verdadeiros brasileiros. Justamente agora que nós estamos discutindo a questão indígena, estamos discutindo a Amazônia, tem aí o Bolsonaro falando que índio não tem que ter terra. E justamente agora que nós estamos discutindo um governo autoritário, que tal discutir a decepção de Policarpo diante do Marechal de Ferro, o Floriano Peixoto? Isso é clássico. E que tal discutir também a própria vida do autor, um mulato? Por que que mulatos escreviam e depois eles desapareceram? O que é Triste Fim do Policarpo Quaresma e o Marechal de Ferro? Isso é um clássico da literatura, é isso que tem que estar na mão do aluno, porque pode transitar entre a crítica do presente e o entendimento do começo da república através de alguém que domina as letras. e que não é encontrado na internet a todo momento, não cai na mão do aluno, é preciso ser introduzido pela escola. Então um bom professor de português consegue criar a indignação do aluno diante do autoritarismo e diante de questões pendentes sem precisar ir para o banal, vai para o clássico e ali eu quero ver, eu quero ver um pai de alunos chegar e falar assim, você não vai, não vai dar Triste Fim do Policarpo Quaresma. E se eu falar para ele, olha aqui meu amigo, olha a lista dos livros do vestibular aqui, olha. Você quer ou não quer que o seu filho passe em uma boa escola? Eu até peguei a notícia e deixei aqui. Não é? Aqui, olha. Aqui, olha. Pré-modernismo. Lima Barreto. Pré-modernismo. Lima Barreto. Esfrega no nariz do pai, Burraldo. Esfrega no nariz do diretor da escola que fica dando desculpinha. Mas não. Dado que você, professor, não é culto, vem pegar o artigo do Dudu Vieira e vai passar agora aperto e vai ter que ficar chiando, gritando, estão me censurando, estão me censurando. Você está errado, cara. Eles eu nem discuto, porque são de direita, mas você, professor de português, está errado. Está na hora de você crescer. Se você não lê o Lima Barreto, então vai ler. Você está mal formado. Está na hora do professor de esquerda voltar a ser inteligente. Senão não dá, gente, para ter esquerda. Daqui a pouco eu volto. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.